Música Marcada para sexta-feira, a reintegração de posse deste terreno na rua Voluntários da Pátria em Porto Alegre. Há pouco mais de três meses, começaram a chegar as primeiras das 21 famílias que hoje formam a Ocupação Legalidade. Boa parte do grupo é remanescente de casas atingidas por um incêndio na Ilha do Pavão. Mas há também pessoas que moravam debaixo da ponte do Guaíba e até na área da Vila Próxima, Arena do Grêmio, que também passou por um incêndio em 2013, como o Jefferson, que aqui trabalha com reciclagem. Queimou a casa de todo mundo lá. Eles não deixaram a desocupar, eles não voltaram lá, não deram casinha de passagem. Três por cinco também da casa, cinco crianças dentro de casa, não tem como morar e trabalhar ainda, se eu vivo da reciclagem. A Defensoria Pública teve um pedido de liminar negado para manutenção de posse da área. Mas foi possível postergar a data de reintegração original marcada para o início de agosto, após uma audiência preparatória entre a Defensoria, órgãos da Prefeitura e Brigada Militar. O que eles vão fazer com essas 21 famílias que tem aqui, com essas criançadas que estão aqui, aonde é que eles vão botar mais uma vez na sarjeta, mais uma vez na calçada. Nós fomos com a FASC, com a Secretaria Municipal de Saúde, para se verificar quais pessoas estariam cadastradas no moradia primeiro e quais estariam recebendo os aluguéis sociais. São muito poucos. Num panorama de 40 pessoas não dá nem 10%. As outras pessoas estarão na rua a partir do dia de sexta-feira próximo e sem nenhuma alternativa de hipótese de moradia. O terreno é da Prefeitura, que desapropriou a área para o alargamento das pistas da Voluntários da Pátria. Tentamos, nesse sentido de humanidade, avisar as pessoas, fizemos reuniões, a FASC esteve lá oferecendo os serviços que existem disponíveis. Tentamos, de toda forma, preservando o mais possível a dignidade das pessoas. Mas, de qualquer forma, a área pública vai ser usada para o alargamento da via. É uma questão de humanidade, inclusive, não permitir que eles fiquem lá, porque não tem água, luz, não tem nenhuma estrutura urbana. Para eles, realmente, é um local muito complicado de se permanecer. Legenda Adriana Zanotto